Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Israel Adesanya foi preso e Alex Pouatan recebeu algumas coisas aí dentro da academia. A gente vai descobrir isso agora. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Esse aqui vai ser um vídeo possivelmente mais curto do que o normal. Só lembrando, teremos nossa live falando sobre técnicas. Acontecerá agora, no final de semana, a live de defesa pessoal técnicas de MMA para situações reais de rua. Então fique esperto, se inscreve no canal, ative o sininho na opção todos para não perder esta live gratuita sobre defesa pessoal com várias técnicas ensinadas ao vivo para você. Bom pessoal, rapidamente falando aqui sobre essa notícia que rolou agora nesta quarta-feira. A gente está indo de quarta para quinta-feira, agora que a gente está gravando esse vídeo. Entre aspas, seria uma posse de arma e tal. E o TMZ, o site norte-americano, que divulgou que o Adesanya estava indo de Nova York para Nova Zelândia. Ele mora lá e tal. E aí, numa das famosas revistas, ele estava com um soco inglês. Que é uma soqueira, né? Que é aquele bagulho que coloca entre os dedos ali, só que era de ferro e tal. Acabou apitando ali nos detectores de metais. É onde ele é ilegal. E aí o cara foi detido e tal. Levaram para a delegacia. E aí ele vai ficar... Ninguém sabe se ficou sob custódia ou não. Mas enfim, ele vai ter que responder mais para frente alguma coisa. Vai acabar pagando alguma coisa. Só que ele pode pegar um aninho de prisão. Então a galera meio que não entende muito bem sobre isso. O que foi divulgado seria que não era dele, que ele recebeu de alguém. Aí, beleza, gostei, obrigado. Aí colocou lá nas malas e tal. Só que ele... Acho que foi... Mandaram ele tirar, botar fora e tal. Ele não se opôs a nada disso. E eu acredito que vão acabar arquivando. Ele não vai ser preso por causa disso. Porém, realmente aconteceu. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que rolou com Alex Poitain. Eu vou traduzir para vocês aqui em tempo real. Agora. Faixa... Bom, se vocês viram a luta no sábado. Quedas. Movimentações. Fechada de perna. Então, assim, a maior parte do jiu-jitsu não é sobre finalizar. Não é sobre vencer. E é sobre sobreviver. Independente da circunstância. Pode ser a pior de todas. Mas no jiu-jitsu você tem que sobreviver. E isso tem que ter um alto nível na cabeça, no coração e nas técnicas. Então a gente vai recompensar o Poitain com a faixa marrom. De jiu-jitsu. E aí temos o Poitain ganhando mais uma. E o Adesanya perdendo mais outra, infelizmente. O Nijerina não está com boa fase. Mas esperamos que em futuro as coisas sejam boas aí para todo mundo. Um abraço. Até o próximo vídeo. E até a próxima live, né? Que teremos uma live agora no final de semana sobre defesa pessoal com técnicas de MMA. Fico esperto. Fico esperto. Fico esperto. Fico esperto. Obrigado.